Os que vão participar da maior corrida de rua do centro-oeste aceleram os passos nos treinos. Em janeiro do ano que vem, 10 mil pessoas de todo o Brasil e de outros países disputam a Corrida de Reis. Você vai conhecer agora um pouco da história do Gari, que tem um sonho, ser um atleta profissional. E nada mais grandioso que começar pela Corrida de Reis. Ivanilson vai participar pela primeira vez da Corrida de Reis. Mas o que é mais difícil? Disputar uma prova de atletismo ou trabalhar na coleta? A coleta, né? Bom, os dois, porque a coleta você pula o caminhão, sobe e descansa. Aqui não, aqui você vai, igual você corre os 10 quilômetros, não tem, descansa, é diretão, né? Ivanilson pode ser o primeiro Gari a vencer a Corrida de Reis. E exemplos não faltam. Esse ano, o grande vencedor da Maratona Internacional de São Paulo foi um coletor de lixo. Ele desbancou, inclusive, os favoritos quenianos. Por falarem quenianos, esse ano tá engraçado a ter treino bastante forte pra chegar na Corrida de Reis e levar o troféu. Quenianos, se cuida, esse ano o pódio é nosso. Só tem um detalhe, o verdadeiro treinamento pra Corrida de Reis não é durante o dia e nem na pista de atletismo. E sim, à noite, correndo atrás de um caminhão. Ivanilson faz cerca de 70 quilômetros por noite de trabalho. E essa palavra, trabalho, ele conhece bem. Nascido em Pernambuco, o então garoto de 7 anos se mudou com a família para Mato Grosso em busca de emprego. E o dia a dia do Ivanilson é uma correria doida. É mais ou menos isso mesmo, Ivanilson? É isso mesmo, todo dia é correria, correria pra você, treinar, tá aí. E nós vamos aí, trabalhando. Tá certo, e hoje a gente decidiu acompanhar um pouquinho do trabalho do Ivanilson. Vamos ver se é difícil, será que eu vou conseguir acompanhar você, Ivanilson? Ah, vamos ver, né? Vamos ver as pernas, né? Então vamos lá, então. Então vamos lá, vai. Vamos lá. Enquanto o Ivanilson trabalha, boa parte da cidade descansa. Acompanhar o Ivanilson aqui no trabalho não é nem um pouquinho fácil, viu? Eu já tô bastante suado, bem cansado. E aí pro cinegrafista Agnaldo Moura também tá bastante complicado. A gente tá tendo que fazer um certo malabarismo aqui pra acompanhar, mas a gente tá tentando. Inclusive, o Ivanilson tá aqui comigo já quase descendo pra pegar mais lixo, né Ivanilson? Vamos lá, vamos lá. E olha aqui, não são corridinhas cortas não, hein? Tem que correr rápido, porque o negócio é rápido. Os motoristas que vêm atrás não têm muita paciência. Também percebi que nem todos respeitam o trabalho, mas o reconhecimento de alguns vale a pena. Eles ralem muito. Esses gariam, vou te falar, eu venho no serviço deles, quando tá chovendo, tá... Qualquer jeito eles tá indo. Porque quando vai essa o dia, alguém quer saber. E esse lixo, saiu? Eu liguei a ver e sabe de que jeito que saiu. Só na mão desse pessoal que jogou no caminhão. E mesmo cansado, o coletor ainda encontra fôlego pra algumas risadas. O cara também é contador de causos. Não que nós achou, né? Mas que já nós encontrou aqui que os outros carregam o caixão. Caixão? E caixão aqui. Dá um medo, né? Você quer ver o medo? Eu tive uma vez que eu vim aqui de madrugada, umas 4 horas da manhã descarrega o caminhão, aí tinha um rapaz que vim catar atinho de madrugada, né? Aí eu não tinha visto ele. Ele tava com uma lanterninha na cabeça, e tipo assim, eu tava descarregando bicho aqui, ele tá do outro lado. E ele ergueu na minha cabeça, eu vi que a lanterninha, as pernas chegou, dá uma moleza. Não tive como nem correr. Com bom humor, coletor ou corredor, Ivanilson encara qualquer desafio na vida. E com esse sorrisão, o cara pode chegar longe.